Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. É o vídeo de hoje, gente, vou mostrar um pouquinho do meio-dia pra vocês e as dificuldades que eu tô enfrentando grávida, né? Então, assim, não é a mesma coisa, né? Tipo, se falar assim, ah Beatriz, tá a mesma coisa, gente, não tá. Tô sentindo muita dificuldade, muitas coisas que antes eu fazia mais fácil, né? Então, assim, qual a primeira dificuldade que eu encontro? Me acordar cedo. É a primeira dificuldade que eu encontro. Só que hoje eu consegui acordar cedo. Gente, eu não tava conseguindo acordar cedo nem um dia, nem um dia. Eu já acordei oito e meia. Simples assim. Então, assim, eu aproveitei que eu acordei mais cedo e que eu tenho muita coisa pra fazer hoje, né? A gente vende um final de semana. Então, assim, vem muita coisa pra fazer. Já coloquei ali o tanquinho pra encher, pra começar a bater as roupas. E vou começar a organizar aqui dentro de casa. Enquanto isso, as crianças tão dormindo. Então, vou tentar fazer pouco barulho pra não acordar elas. E aí, a gente vai conversando no decorrer das coisas, né? Mas, tô tendo muita dificuldade em acordar cedo. Gente, tô tendo muito sono. Muito sono, muito sono mesmo. Que eu durmo à noite. Durmo ali um pouquinho de tarde. E quando dá de noite, já tô com sono de novo pra dormir. Então, tô tendo muito, muito sono. E uma coisa também que eu percebi, que, tipo, eu não tô tendo muita fome. Sabe? Tipo, eu perdi um pouco do apetite. Sim. Não como mais como antes. Tipo, não sinto tanta vontade de comer. Mas, é isso. Mesmo assim, eu como. Mesmo que seja pouco. Mas, tô tendo a me alimentar. Porque, se não comer, é pior, né? Mas, é isso, gente. Vamos começar mais esse dia. Se você, que tá aí do outro lado, também é uma gravidinha. Deixe aqui nos comentários quais são as dificuldades que você mais encontra no seu dia a dia. Se você não é, conta a sua experiência de quando você tava grávida. Porque eu gosto muito de saber da experiência de outras pessoas também. Então, é isso. Deixe seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. E bora pra mais um vídeo. Se inscreva no canal se inscreva no canal. E 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 se inscreva no canal.